Então, como todo processo pra forno, iremos pré-aquecê-lo a 180 graus, uns 10 minutinhos. E a gente pode agilizar o processo? Não é pra fazer isso, c******. Ai, 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 olha o palavrão! Fala, galera! Márcio Navarro na área. Beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, como sempre. Graças a Deus. E hoje, no Navarro Gourmet, vamos fazer uma receita diferenciada. Pois é, pra quem diz que eu só faço coisas engordativas, teremos hoje um bolo integral zero açúcar de maçã. Gente, é uma delícia. Aliás, é uma receita cinco estrelas. E hoje também teremos a presença ilustre da minha assistente, a firma. Tá aqui. Cris de Brasil. Pois é, ela vai ajudar a gente, porque a receita foi inaugurada por ela. Então, hoje ela vai me dar aquela velha moral aqui na cozinha. De assistente. Pois é, e se você gosta daqui da nossa parceria no canal, já se inscreve, já deixa aquele like, compartilha com os amigos. E comenta, comenta muito aquela receita que você gostaria de assistir aqui. Seja de doce, seja de salgado, seja uma receita simples ou aquela receita rebuscada que você tanto curte ver aqui no canal. Não é não, Cris de Brasil? Ah, a gente vai fazer. É isso aí. Vamos à receita, aos ingredientes que, aliás, vai estar aqui na descrição do vídeo. Todo o material que você vai precisar. Valeu? Eu ia falar todos os ingredientes, mas como é muita coisa, vai estar lá na descrição do vídeo. E eu vou mostrando de acordo com o que a gente for usando, beleza? É isso tudo que tá aí. E como todo o processo de forno, iremos pré-aquecê-lo durante 10 minutos a 180 graus. E deixar já os ingredientes separados, porque isso facilita muito o processo. Eu já deixei a forma de bolo inglês untada e polvilhada com a farinha de trigo integral. E os ingredientes, vocês já viram, todos separados em potinhos, nas medidas corretas. Então, isso facilita muito o processo desses 10 minutos do forno pré-aquecido. É o tempo que vai levar pra fazer esse bolo. O famoso mise en place, né? Enquanto o Cris Brasil corta maçã aqui, vamos àquela velha dica, né? De que... Ai, Navarro, eu não gosto de maçã. Pois é, gente. A gente pode trocar por banana, pera, qualquer outra fruta. Mas eu vou dizer pra vocês, com maçã fica delicioso. A melhor troca também é a banana, né? Então, pra quem não gosta de banana ou de maçã, gente... Pode fazer cenoura, abacaxi... É isso aí. Ou então, sei lá, vai comprar uma torta na Cúfora. E se você não gosta de receita diet, você também pode assistir aqui no canal... As receitas de pudim de leite e pudim de prestígio que eu vou deixar aqui no cardzinho. Beleza, galera? Continua cortando maçã aí, Cris Brasil? Já cortei. Já terminou? Já. Beleza, então vamos partir. Depois da maçã, agora vai o óleo. Três quartos de xícara. Vou aproveitar pra... Botar o leite aqui, que é uma xícara. Já medi. Dois ovos. A gente corta aqui, um a um. Pra não ter o perigo de um estragado ali pra dentro da receita. Um ovo. Dois ovos. A baunilha, pra tirar o gosto do ovo. A baunilha, pra tirar. Sem derrubar as coisas. Pois é. Quanto de baunilha? Meia tampinha, senhor Navarro. Meia. Aquele dia você botou uma inteira no pudim. Isso. Meia inteira? É. Agora a gente bate. Aquele som gostoso. Vê se isso daqui tá coisado direito. Pronto. Batido. Não precisa bater muito também. Só pra dissolver um pouco a maçã. Nossa. Agora a gente pega um recipiente. Pra misturar. Os ingredientes secos aqui. Vamos lá. Farinha. Lembrando. Uma xícara de farinha integral. Meia xícara. Oi? Meia xícara de... Me ajuda aí, Navarro. Aveia em flocos. Vai pedindo. Granola. Meia xícara de granola. Sem açúcar. Meia xícara de granola. Sem açúcar. Adoçante tal e qual. Adoçante. Sem falar a marca. Mas esse é bom. E aqui nós temos passas, temos ameixa, temos castanha de caju. Tudo picada grosseiramente. Daquela forma, né? Pica essa porra! Joga tudo. Joga tudo e pega a colher. Para a gente dar uma misturada. Beleza? O que mais? Enquanto eu vou misturando, coloca canela para mim aqui. Espera aí, deixa eu tirar a meia. Pode colocar. Canela, canela, canela é vida. Aliás, canela é termogênica. Isso aqui é muito bom para quem está afim de emagrecer, porque dá uma aquecida, morou? É assim? Mais. Mais? É. É agosto, mas como eu gosto muito, então vai ser setembro, para outubro, novembro. Piada tosca. Tá bom? Pode botar mais. Pô, é bolo de canela ou é bolo de maçã? É maçã ou canela. Tá acabando a canela. Tá bom de nada. Isso é canela ou é pimenta? Olha! O vidro é igual. Ah, é muito. Só que um é amarelo e um é vermelho, tá bom? Agora pode botar uma pitadinha de sal, que eu já deixei separada. Uma pitada, boa aí, quase que cai. Dê sal, peraí. Tá bom. Nossa, foi tudo pão gaçado. Não faz mal, vou misturar aqui. Você tem certeza que isso tudo vai caber nessa forminha? Eu faço assim, eu coloco duas formas que eu ainda vou untar, assim, dessa de suflê. E se sobrar, eu espero primeiro para ver se vai ficar tudo ali, certinho. Beleza. Se sobrar, eu coloco aqui e fica bonitinho para servir individualmente também. A forma, você pode escolher a forma que você quer. Pronto. Uma pergunta, Cris Brasil, esse bolo cresce? Cresce porque eu vou botar um pouquinho de fermento. Na verdade, o fermento é pouco. É uma colher de chá de fermento. Pão duro? Pão duro, por favor, que a firma comprou. Pão duro novo. Por favor, pegue uma colher de chá para mim. Não, essa é de café. Pronto. Agora, por último que eu vou botar. O fermento, por último. Agora, vamos misturar. Fica bonitinho. Ah, mas isso não vai caber ali mesmo. Ah! Pronto. Agora, a gente coloca na forma. Traz a forma para cá. Você acha que não cabe aqui? Acho que não. Vamos lá. Ops, peraí. Isso cresce, né? É. Vamos botar na outra também. Não cresce muito, porque é só meia colher, né? Aliás, uma colher só de... Isso aqui precisa untar e farinhar? Eu vou untar. Agora, vamos botar para assar. Bota para arder essa parada. Me dá a canela aí, que eu vou dar uma... Fazer uma graça. Bolo no forno e agora, Cris Brasil, quantos minutos? De 30 a 40 minutos, depende do forno. Mas é só colocar um palido, se sair limpo, tá pronto. Sei. Essa história do palido... Pois é. Eu já falava com uma faca. Dá certo? Dá. Ah, então beleza. Então a gente vai testar, vamos ver se dá certo mesmo. Tá, a gente mostra. Até daqui a pouco. Beijo. Depois de mais ou menos 40, 45 minutos, nós vimos que o bolo estava pronto, né? Então, vou passar a faca aqui em volta. Ele já está... É... Já está mais frio. Então, eu vou desenformar. Estou passando a faca aqui para ver se ele está soltinho. Aqueles dois ali, eu vou deixar naquela forminha mesmo ali. E vamos para o ou não ou não. Um, dois, três e... Pode? Já. Um, dois, três e já. Ó. Ah, moleque. Ó. Aí. Eu acho que fica mais bonito se virar, quer tentar virar? Com a mão mesmo, sua mão está limpa. Ah, talvez... É, pega... Assim. Burro. Um, dois, três e... Peraí, peraí, peraí. Me ajuda aqui. Acho que a quatro mãos fica mais fácil. Não, vai. Acho que vai cair no meio. Não vai nada. Peraí. Tem que ser rápido. Um, dois, três e... Já. Ó. Ah, agora sim. Mas tem aqui um... Ué, mas aí você põe um pouquinho... Tem uma cicatriz aqui. Põe um pouquinho de canela. Polvilho um pouquinho de canela em cima. Nossa, canela em tudo. Só um pouquinho pra tampar o buraquinho. Olha, tampou o buraquinho. Tá bom. Não tampou nada. Vai botando assim um pouquinho. Isso, pra ficar bonito. Ah, você pode botar umas ameixas pra decorar. Quer? Pode ser, pode ser, pode ser. Vamos colocar uma aqui. Isso. Outra aqui. Sem caroço. Olha. Outra aqui. Pronto. Aqui. Uma aqui. E outra. Igual mesmo. Isso. Tá lindo. Não, tá feio. Eu quero mais um. Também acho. Peraí. Aqui, aqui. Isso. Essa aqui tá muito grande, mas bota aqui, ó. Ué, ficou feião. Tira, bota assim, ó. Bota essa grande... Tira essa daqui, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Pronto, olha que lindo, ó. Isso. Hum, tá, mas eu não gosto de número ímpar, então tem que ser número claro. Tá, aí você vira o bolo assim, hein? Tá lindo. Olha, parece um... Gostoso. Hum, tá, vou cortar. Tá tudo que tá bom? Hum. Uma bola de sorvete diet é creme. Mas aonde você encontra o sorvete diet, filha? Me dá uma pratinha aí, por favor. Hum, o cara tá boa. Quem prova primeiro, eu ou você? Eu também quero, peraí. Corta pra mim outra fatinha. Eu acho que eu quero aquela ali, ó. Aquela ali tá bem... Ah! Toma, essa ponta. Vai, bota aqui. Segura aí. Olha como é que tá ali no meio, recheadão. Essa daqui? Pode ser. Vou pegar a colher. Vou pegar a colher. Se não. Ó. Hum. Olha aquela castanha ali, que delícia. Prova. Vamos provar. Olha, o dele tá mais recheado. Ué. Peguei a pontinha. Mas foi eu que fiz. Vou provar, hein? Você ganhou até o ameixa mais. Hum. 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 É muito bom. Tem um pedacinho aqui. Hum, que delícia. Que eu peguei de quê? Paçanha. De maçã. Eu acho que é maçã. Ameixa, passa, joranola. Hum, muito bom. Hum. Gente, façam em casa. Muito delícia. Integral. Eu amo. Sem açúcar. Muito bom. Pra comer sem culpa. Hum. Muito bom. Delicioso. Tá provado? Hum. Hum. Super aprovado. Hum. Amigos. Compartilha com geral. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like. E comentem aqui. Uma receita que você gostaria de ver. No Navarro Gourmet. Que agora se tornou o Navarro e Chris. Gourmet. Mas todos fazemos parte do mesmo pacote. Beleza, galera? Um beijo a todos. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até agora. E fomos. Pou. Então, como todo processo pra forno, iremos pré-aquecê-lo a 180 graus. Uns 10 minutinhos. E a gente pode agilizar o processo? Não. Não é pra fazer isso. Ai, 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 ai. Olha o palavrão. Então, como todo processo de forno, iremos pré-aquecê-lo a 180 graus durante 10 minutos e... Deixar já previamente untada e pompilhada. A Cris Brasil preparada pra ela falar, porque eu peguei ela de surpresa. De novo. Cara. E se você não gosta de sobremesa diet, temos também aqui nesse iCard. É iCard ou é iCard? Icard, né? Icard. Eu não sei o que é isso. O que é isso? É aquele negocinho que fica aqui em cima, que você clica ali, aí vai pro vídeo e tal. É, é iCard. Então, no card, no card. Beleza? Então... Fica no link. Não é mais fácil. Continua cortando. Vai, vai. Hoje você tá sendo paga pra cortar maçã. Já acabei de cortar. Uma caldinha de mel? Não. Aí é... A bola de sorvete fica melhor. Ó, eu acho que tem sorvete diet, é só você procurar. Para! Eu tô roubando o meu prato. Tá gravando isso pro Brasil. Eu tô gravando? Uhum. Flagrante. Eu tô gravando? Eu tô gravando? Legenda por Sônia Ruberti